Família Rocha, vocês acham que saíram sem ninguém saber? Eu já sei e estou vigiando vocês! E fiquem sabendo, eu não estou sozinho! Assinado, vilão! Eu não acredito! Lucas, é o Face! Face! O que você está fazendo aqui? Eu vim passar as peras com vocês! Eu não acredito, Face! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Rafaela! Eu sou o Lucas! Eu sou o Thiago! E hoje tem a... Malu! Nós estamos aqui, gente, em Aracaju! Nós chegamos agora aqui, essa aqui é a Praia do Atalaia, o calçadão! Praça dos Arcos! Praça dos Arcos, né? E a Praia do Atalaia! O Lucas está ali, ó, na letrinha eu amo Aracaju! Tem alguém de Aracaju aí? Deixe nos comentários aí! É isso aí! E olha, gente! Também tem no seu nome, né? Olha que bacana, pessoal! Eu amo... Tem um envelope aqui! Que envelope é esse? Olha isso, pessoal! Gente, nós acabamos de encontrar um envelope aqui! Que envelope é esse da Família Rocha, Manu? Foi você que botou, Lucas, aqui? Não! Tem certeza? Tem! Eu não sei que envelope é esse! Manu, foi você que botou esse envelope aqui? Tiago, foi você! Tiago, fala sério! Eu não! Foi você! Você viu que fosse envelope! Para de falar! Para de falar! Abre! A gente vê o que... Não, peraí! Eu vou abrir! Como é que eu vou abrir uma coisa que eu não sei quem botou? Eu tenho certeza que foi você! Não, mas é pra gente! Família Rocha! Eu acho que é um... Olha a sua camisa aqui, ó! Família Rocha! Eu acho que é um... Tem dinheiro aqui dentro do Miguel Castanha da Caju, será? Opa! Aí é bom, né? Aí é bom! A gente pode almoçar no lugar legal! Então vamos ver o que tem aí dentro! Abre aí, Lucas! Que isso? Um papel vermelho? Não é dinheiro? É um bilhete? Ué, gente! Vamos sentar aqui pra ver! Pessoal, nós acabamos de encontrar aqui um envelope com o nosso nome da Família Rocha com um bilhete! Que bilhete é esse? Nós saímos bem escondidos e ninguém viu a gente sair de casa porque a gente se escondeu do Face de todos os vilões, né? Porque você sabe, né? Que eles gostam de atrapalhar o nosso passeio! Então vamos ver aqui, ó! Atenção, Família Rocha! Vocês acham que saíram sem ninguém saber? Tiago! Ha, 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 ha! Eu já sei e estou vigiando vocês! Lucas! Quem tá vigiando a gente, Lucas? Tem alguém vigiando a gente aqui, Lucas? Olha ali! Vamos ver! E fiquem sabendo, eu não estou sozinho! Vocês saberão quem eu sou! Assinado! Vilão! Lucas! Tem um vilão atrás da gente, pessoal! Meu, eu vou até tirar meu óculos! E agora a gente tava aqui todo contente passeando aqui pela orla! Então pra onde a gente vai, vai ter alguém com a gente! Vai ter alguém com a gente! Ô, Tiago, eu tô nervosa! Fica tranquilo, olha só! Vamos ficar parado, porque vai facilitar pra ele! Vamos ficar em movimento, vamos ficar andando pra tentar despistar! Então tá, gente! Então a gente vai andar e a gente vai procurar alguma coisa suspeita! Beleza! Porque a gente precisa descobrir quem é esse vilão! Olha só! Essa folha aqui é uma folha vermelha! Será que é o Face? Pode ser! O Coringa é o... Mas tem rá rá rá! Tem rá rá rá! O Coringa já invadiu o nosso hotel lá na outra cidade que a gente parou! A gente foi pra fora! Lembra, pessoal? Se vocês não viram esse vídeo... Vai São Mateus! Vai lá ver! E fecha rá rá também! E fecha rá rá! Outra coisa! Se vocês querem ver as nossas férias, as férias da Família Rocha, é só ir no canal Rafaela e Tiago, que a gente tá gravando aqui toda a nossa rotina de férias! Então, ó... Tô olhando aqui! Vai nesse canal Rafaela e Tiago, depois que acabar esse vídeo aqui, e se inscreva, tá? Não tô vendo nada! Não tô vendo nada! Não tô vendo nada! Tem uma pessoa correndo ali, ó! Será que tá correndo do Face? Pode ser, tá correndo! Tá correndo muito, né? Não, é exercício físico! Ah, tá! Não, vamos lá! Então, vamos lá, pessoal! Olha só! Aqui é a Praia do Atalaia! É uma das praias mais famosas aqui de Aracaju! Galera, fica com a gente até o final do vídeo! Porque nós vamos descobrir quem é esse vilão! Ô, Lucas! Tiago! Tem uma porção de gente parada ali, olha! Será que é estátua? São pessoas paradas mesmo! São pessoas paradas! Vamos lá ver, então! Vamos lá! Tem muitos! Tem muitos, muitos! Caramba! O que será? Será que aqui tem alguma pista, Tiago? Vamos perguntar o cara ali? Moço, dá licença! Desculpa interromper a sua leitura! Você viu algum vilão da Família Rocha por aqui? Não, Metropole! Estou lendo! Nossa, Tiago! Tá nervoso! Tá nervoso! Deixa eu ver o que ele tá lendo! Tá lendo o quê, moço? Ele tá lendo aqui o conto de fadas! Conto de fadas do senhor dessa idade? Esse livro aqui é o livro dos vilões! É o livro dos vilões, Lucas! Ele deve ter alguma coisa a ver! Será? Vamos lá! Vamos olhar pra cara dele! Ó, tô filmando o senhor, hein! Vamos lá! Ei, moço! Moço! Dá licença! O senhor viu algum vilão da Família Rocha aí? Eu não vi nenhum! Ele falou isso? Tá bom, obrigada, hein! Nossa, o pessoal aqui é bem educado, né, gente? Ele sempre responde, hein, gente! Ah, isso aqui é um senhorzinho! Ô, moço! Tudo bom com o senhor? Não! Não? O senhor viu algum vilão da Família Rocha aqui? Nenhum! Nenhum? Ô, Tiago! Você sabe qual o nome dele? Eu acho que não! O nome dele é? Qual o nome dele? Anoel José Bonfim! Bonfim! Você quer dar um bom fim aqui pra nossa história? Conta aí onde tá o Face, ou o Coringa, ou qualquer vilão! Cuidado! Vocês vão encontrar ele daqui a pouco! Nossa! Vamos embora daqui! Vamos embora! Vamos embora! Gente, nós acabamos de encontrar essa praça aqui! E essa praça parece muito colorida, filho! Será que é o tie-dye que tá aqui? O tie-dye tem muito tempo que não aparece, Tiago! Tudo colorido! Vamos lá ver, pessoal! Você encontrou, Lucas, alguma coisa ali? Não tem nada! Lá em cima não tem nada? Nada! Não tem rio! Aonde? Vê se tem aí! Aqui tem alguma coisa? Não, aqui não tem nada! Não tem nada aí! Nem pra cá também, ó! Não tem nada aqui! Nada! Tranquilo! Tá tranquilo! Vamos pro outro lugar! Vamos! Gente, nós chegamos aqui agora na Passarela do Caranguejo! Olha! Nós encontramos... Olha esse vilão aqui! Olha esse vilão, Lucas! Pra mim esse é o vilão mais vilão de todos! Olha o tamanho dessa pata, pessoal! Olha isso! Nossa! Isso aqui cozido! Isso é uma maravilha, hein? Thiago! Oi! Vê se tem alguma pista aqui, Thiago! Vou mostrar uma pista aqui, vou mostrar uma coisa! Aqui o pessoal, a gente tira a foto! Tá de olho na gente! Tá de olho na gente, hein? Vamos ver aqui atrás, pessoal! Enquanto o Thiago tá olhando pela frente aqui, eu vou olhar aqui por trás pra ver se tem alguma pista! Não tem nada aqui, pessoal! Não tem! Não tem nada aqui, pessoal! Mas olha só! Esse aqui é o vilão mais vilão que eu já vi até agora, hein? Ainda bem que ele não se mexe, que ele tá parado aqui! Olha isso, gente! Não tem nada aqui, né? Tem a opção de gente pra tirar foto, não tem nada aqui! Então, pessoal, nós vamos continuando andando pra cá pra ver se a gente acha alguma coisa ou a gente pode ir pra outro lugar também, né, Thiago? O que você acha? Tem que despistar ele, né? Tem que despistar ele! Gente, nós estamos aqui ainda em Aracaju! Nós não conseguimos encontrar nenhuma pista de quem seja o vilão que colocou aquela cartinha pra gente lá! Nós estamos aqui, ó, as crianças tão brincando! O Lucas tá aqui dirigindo, se divertindo um pouco! A Manu tá lá na frente com o papai, Thiago, também tá dirigindo! E, pessoal, a gente tá indo pro hotel agora, nós vamos arrumar as nossas coisas e nós vamos pra João Pessoa! Porque aqui a gente não tá se sentindo seguro, tem um vilão atrás da Família Rocha, então a gente vai pra lá pra ver se a gente consegue despistar esse vilão! E nós vamos gravar tudo pra vocês, se acontecerem alguma coisa estranha, tá bom, gente? Então, ó, vamos pra João Pessoa! Estamos indo pra João Pessoa e ele tem um vilão seguindo a gente, então por isso que a gente saiu daquele lugar! É verdade, pessoal, a gente tava lá em Aracaju e vocês viram tudo o que aconteceu! Nós recebemos uma carta de um vilão dizendo que tava seguindo a gente e ele disse que tem mais outro vilão! Então, pessoal, nós procuramos por lá, não encontramos nada! Então a gente decidiu sair de lá, bem cedinho! A gente saiu, não tinha nem amanhecido ainda, pra ver se despista esse vilão e a gente conseguir aproveitar as nossas férias! Então, chegando lá em João Pessoa, a gente vai mostrar pra vocês e vamos descobrir se tem algum vilão por lá! E se você quer acompanhar as férias da Família Rocha, é só ir no canal Rafaela e Tiago que vai ter tudo, tudo lá! Nós estamos indo de férias! Olha só quem tá indo de férias com a gente! Lucas, Manu, eu e o papai! Ó, compramos várias coisas no caminho, então se você quer ver tudo isso, tintim por tintim, é só se inscrever no canal! Gente, acabamos de chegar aqui em João Pessoa, a gente tá desde 7 horas da manhã na estrada, mas nós saímos de lá fugidos, porque tem um vilão e a gente não quer perder as nossas férias por conta desse vilão! A gente tá nesse apartamento aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês! E eu já vi televisão ali, tem YouTube! É, o Lucas já livrou um pouquinho, tem YouTube, dá pra ver canal Família Rocha, canal Rafael e Tiago... Gente, o Lucas tá todo descabelado porque a viagem foi longa, Tiago! Agora você vai lá embaixo, então, pegar as malas pra gente tomar um banho, porque tá todo mundo fedorento, então tem que tomar um banho, né? Tá, tá, você vai então organizando aí, que a gente vai organizar... Vou organizar e vou mostrar o apartamento pessoal! Eu vou lá pegar a mala, então, tá? Tá bom, tá, vai lá! Demora não, tá? Rápido, rapidinho! Então, pessoal, o Tiago foi lá embaixo agora pegar as malas pra gente tomar um banho, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do lugar que nós estamos! Fiquei aqui na prédio Tambaú, em João Pessoa, e aqui é a nossa cozinha... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Tem talher, tem água pra lavar a mão, deixa eu ver o que tem aqui... Tem copo, xícara, deixa eu ver se tem panela... Tem panela, então tá tudo ok, ó! Tem cafeteira, tá tudo ok! Aqui é a sala, aqui é o quarto do papai, da mamãe e da Manu, né? Tem um banheiro aqui... Manu vai dormir aqui com a gente, porque ela é muito pequenininha, não consegue dormir sozinha... E aqui tem outro banheiro... Aqui tem o banheiro... E o meu quarto! Esse é o quarto do Lucas, vai dormir sozinho aqui, filho? Uhum! Então tá bom! Vamos ver então, porque tem uma varanda, gente, que dá pra praia! Tem noção disso? A gente vai acordar com o barulhinho do mar! Igual essa foto aqui, ó! É aqui! Então eu vou abrir aqui, pra gente poder ver... O que que tem? O que foi, garoto? Já viu a praia já? O quê? Eu não acredito! Lucas, é o Face! Vamos lá pro outro quarto! Tem, vamos ver se ele vai pra lá! Vamos ver! Vamos ver! É ele mesmo! Lucas, é ele! Não acredito! Deixa eu vir aqui! Face! O que que você tá fazendo aqui, Face? Vamos abrir pra ele, Lucas! Lucas! Vem aqui! Será que foi ele que mandou aquela... Aquela carta pra gente, pessoal? Será que foi o Face que mandou a... Eu vou abrir, porque eu já sei lidar com ele! Eu vou abrir pra ele entrar! Face! 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 O que você está fazendo aqui? Vocês acham que eu ia ficar lá sem as férias? Eu vim passar as férias pra vocês! Eu não acredito, Face! Então foi você que mandou aquela carta pra gente? Foi você que fez isso tudo? Sim, é claro! Então, o que você falou? O Rá, Rá, Rá! Era da gente que estava pensando que foi o Coringa! Sim, era pra trolar vocês! Pra vocês ficarem confusos e não descobrirem que sou eu, o Face! Não é possível, Face! Você é todo lugar que a gente vai, você quer ir atrás! Aqui, você não é da nossa família! Você é um vilão! Você não pode vir atrás da gente! Eu quero atrapalhar as férias de vocês! Vou atrapalhar as férias de vocês! Mas você não vai atrapalhar nada! Não vai atrapalhar assim! Vai embora! O que é que nas pernas? O que é que nas pernas aqui? Não tem nada, Face! Nós acabamos de chegar! Você pode ir embora! Fih, vamos ajudar! Me ajuda! Não tem nada aqui, Face! Lucas, bota ele pra fora! Deu trabalho pra seguir vocês! O problema é seu, Face! Pode ir! Isso, filho! Bota ele pra fora! Isso! Pessoal! O Lucas conseguiu colocar o Face pra fora! Lucas! Você conseguiu colocar ele pra fora, Lucas! Gente! Eu tinha que correr lá, lá pra portaria! Sério? Gente! Então foi o Face que mandou aquela carta pra gente! E a gente pensava que era Coringa, já que Coringa também apareceu! Mas na carta dizia que são vários vilões! Quem será que veio pra cá pra poder atrapalhar as férias da Família Rocha? E se você quer ver as férias da Família Rocha todinha, completa! É só ir no canal Rafaela e Tiago, que vai ter tudo lá! Bom, pessoal! Agora a gente trancou a porta! Ufa! Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo! Se vocês gostaram, deixa seu like! Se inscreva no nosso canal! E até o próximo vídeo! Até! 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 Tchau, tchau!